Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone, hoje eu vou trazer um bordado bem bonito, um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer. Nesse daqui eu tô usando a toalha de lavabo da linha Deller, categoria Bela. Vou usar a linha 3182, um tom de rosa claro, a 6133, rosa médio, e esse aqui mais escuro, 3794. A gente vai precisar também de alfinete, uma agulha pra bordar e a tesoura. Então, o que que eu fiz? Eu comecei dividindo a toalha ao meio, né, achando a metade dela. Aí, eu desci e marquei aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, o meio aqui, né, aí eu desci e deixei, ó, contei. Um, dois, três, quatro, cinco pontinhos na vertical. Peguei o sexto. A gente vai começar por aqui, ok? Com essa linha aqui da 3182. Então, a gente... Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos começar. Esse bordado, ele tem avesso, vai ter o verso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse buraquinho aqui, logo acima do meio. Divide a linha. A gente vai bordar uma parte primeiro, depois a outra. Então, dividi a linha, a metade vai ficar pra baixo. Aí, o que que a gente faz? Vamos contar quatro carreirinhas. Vamos ver se dá pra ver também. Uma, duas, três, quatro. Na mesma linha, tá vendo? Uma, duas, três, quatro. Aí, você volta um. E daí, você pula dois quadradinhos, fica um furinho no meio e puxa. Aqui, nesse ponto, a gente conta um, dois. E coloca a agulha no segundo. E vai sair aqui. Conta dois também. Tá vendo? A linha tá aqui. Aí, você conta um e pega aqui o segundo. Certo? Assim. Aí, faz a mesma coisa. Volta aqui. Um, dois, três, quatro. E pula um pra cá. Pega. Aí, pega um só aqui. Entra de novo, ó. Não é por cima. Passa a agulha por baixo, tá? Pega aqui e sai aqui. Aí, a gente vai contar quatro pra esquerda. Então, ó. Tá aqui, tá vendo? Faz assim. Um, dois, três, quatro. E sobe. Coloca a agulha no de cima. E aqui, a gente vai fazer dez pontinhos. Isso aqui é um pontinho. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Então, eu vou conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Dez. Agora, a gente desce. Então, eu vou contar. Um, dois, três, quatro. E desce. Pega um. Um. Aí, vai. Um de novo. Agora, a gente vai fazer esse motivo. Então, você sobe um, dois, três, quatro. E volta um. E pega dois. Dois quadradinhos. Nesse daqui, você sobe um, dois. E sai aqui contando dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E desce um. Desce. E já pega um no próximo. Pega mais um. Um. E agora, repete esse motivo. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. E volta um. E pega dois. Certo? Aí, conta. Um, dois. E sai aqui, ó. Um, dois. Agora, desce. Um, dois, três, quatro. E volta um. Saiu aqui. Faz um pontinho. E agora, aponta aqueles quatro. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. E sobe. E agora, pega um por um. No caso do meu aqui, eu vou colocar a agulha e arrematar. Ó. Aqui, então, ele apareceu lá embaixo, mas não pode aparecer. Então, você coloca a agulha, passa no meio da bainha. E a agulha não pode aparecer. Aí, você puxa a linha. Dá uma ajeitadinha. Fica assim. Aí, corta esse restinho. Vamos fazer o outro lado agora. Então, pra fazer o outro lado. Traz a agulha pra frente. Então, a linha tava aqui, né? Pra baixo. Então, a gente pulou um e traz a agulha. Aí, a gente vai fazer um quadradinho. Ó, o que dá pra fazer é virar a toalha. Então, aqui... A gente pega um quadradinho e sai na mesma linha. Pra fazer igual a esse aqui. Agora, a gente vai fazer esse compridinho aqui. Então, o compridinho, como que ele é? Ele é... Conta um, dois, três, quatro e sobe. E já sai na próxima. Certo? Agora, a gente faz aqueles dez pontinhos. Então... Entra e sai. Entra e sai. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez. Ó, não é por cima, é por baixo, tá vendo? A linha entra, vai lá por baixo e volta. Agora, a gente vai fazer os quatro pontinhos. Ó, dez pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, a gente vai fazer aquele de quatro, então. Conta aqui. Um, dois, três, quatro e desce. Desceu, faz mais um. Um, dois, três, quatro e volta um e pega dois. Aqui, a gente pega dois. Um, dois. E sai lá. Do ladinho. Pulando dois. Certo? Aqui, conta quatro também. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro e volta um. Pega um. Pega um de novo. E agora, quatro, né? Um, dois, três, quatro e sobe um. E agora, eu vou fazer dez. Tá ok? Eu vou terminar e já volto. Agora, são nove pontinhos. Já fiz aqui. E tá vendo? Eu saí, eu parei um antes. Aqui, o de baixo, saiu aqui. Então, eu não vou sair aqui. Eu saio um antes. Parei aqui. Daí, em vez de eu sair aqui, eu saio um antes. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro e desce um. Pra fazer essa umandinha. Tá? E agora, a gente vai subir pra fazer o motivo. Então, aqui na diagonal. Pega. E conta dois. Desce daqui, tá aqui, né? Então, conta um, dois. E sai logo do ladinho aqui. Aí, sobe de novo. Conta um, dois. E desce. Pro ladinho, pra onde começou. Agora, conta... Esse aqui ficou meio curtinho. Um, dois. E dois. Dois pra baixo, dois pro lado. Agora, desce aqui, ó. Bem rente. Faz mais um. Mais um aqui. E faz os quatro. Sobe, faz um, dois, três, quatro. Agora, faz os nove pontinhos. Um. Faz os nove pontinhos até chegar aqui, ó, um antes. Um antes, desce, sobe e para aqui. Vou fazer e já volto. Já fiz aqui os nove, parei aqui um antes. Então, a gente vai fazer esse de descer. Então, ó, um, dois, três, quatro e desce. Pega aqui. Pega mais um. Ó, vai sair aqui, bem rente. Aí, sobe aqui na diagonal. Pega dois. Na diagonal desse daqui. Aqui, ó. Pega dois. Um, dois. Vai subir. Um, dois. Sai bem aqui do ladinho. Pega um pontinho só. Vai mais dois pra cima. Um, dois. E vem aqui do ladinho dele. Faz de novo um pontinho, dois pontinhos. Pula um, dois pra baixo. E dois pro lado. Agora, desce aqui, ó. Bem no cantinho. Desce. Faz um pontinho. Agora, faz quatro. Vai dar um a mais. Então, aqui, em vez de ser aqui, é aqui. E faz nove. Nove pontinhos. Então, vou terminar essa carreirinha. E já volto pra mostrar a próxima. Pra terceira carreira, eu peguei a mesma cor de linha. O rosinha mais claro. Peguei dois... Duas medidas e meia. O tamanho do Itamine. E eu já saí aqui, bem... Um pontinho antes... Desse daqui. Na linha de cima. Um antes deste. Então, agora, a gente vai fazer esse compridinho aqui. Então, esse compridinho é... A gente entra um antes também. Então, seria... Aqui, seria o mesmo, mas a gente entra aqui um antes. Aí, faz... Isso. E mais um. Agora... Saímos aqui, a gente vem aqui e pega na diagonal. Bem na diagonal. Agora, a gente sobe dois. Um, dois. E sai aqui do ladinho. Sobe dois de novo. Um, dois. Sai aqui do ladinho. E vai subir mais dois. Um, dois. E vai sair aqui embaixo do ladinho também. Um, dois. Sai um do ladinho aqui. Desce um, dois. E pula dois agora. Porque a gente vai descer aqui, ó. Bem aqui. Vai fazer um. Mais um. E agora, quatro. Seria quatro. Então, ó. Sobe. Um, dois. Três. Quatro. Ou, você pode vir direto. Em vez de pegar esse daqui. Pega o próximo. E agora, a gente vai fazer todos os pontinhos aqui, até chegar no anis. São oito pontinhos, se não me dá. Então, vamos lá. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Cinco. Seis. Sete. Oito. Lembrando que a gente coloca a agulha e passa pro avesso. Oito. Oito. Então, a gente já saiu aqui um antes. Desse aqui, né? Seria aqui, mas a gente saiu aqui. Então, a gente vai pegar um depois. Um antes também. Era pra ser aqui, mas a gente vai pegar aqui. Ou, conta quatro e desce um. Ó. Aí, pega mais um. E sai aqui, bem rente. Aí, vai fazer o motivo. Pra fazer o motivo, pega, tá aqui, né? Vai pegar na diagonal. Pega dois. Dois. Tá aqui. Ó. Diagonal. Dois. Sobe dois. Um. Dois. Sai aqui. Pega um só daí. Lado esquerdo. Sobe dois de novo. Um, dois. E sai aqui. Bem em cima. Sobe dois de novo. Um, dois. E vai sair aqui do ladinho. Do lado dessa linha aqui. Desce. Agora, vai descer dois. Um, dois. E pega um aqui. Desce de novo. Um, dois. E agora, pega dois. Agora, eu venho aqui embaixo. Pega um. Pega mais um. E agora, aqueles quatro. Que nada mais é do que um pra frente deste. Agora, a gente vai pegar todos os pontinhos de novo. Em cima aqui. Igual fizemos aqui. Então, eu vou terminar essa carreira. E já volto. A gente vai usar agora a cor média. Pra essa quarta carreira, eu peguei a cor média. Peguei duas vezes e meia o tamanho do Itamine. Eu já comecei. Porque o meu pode ser diferente do de vocês. Então, eu já comecei. Já fiz o primeiro motivo. Mas, olha. Por aqui, dá pra vocês entenderem. Então, a gente sai aqui. Sempre um antes. Né? Desse daqui. Então, saiu um antes. Vou entrar também um antes. Logo em cima, seria este. Mas, no caso, eu vou entrar aqui. Um antes. Aí, eu faço... Um pontinho. E mais um. Aí, eu saio bem aqui. Aí, sobe aqui na diagonal. Tem esse aqui. Vem aqui na diagonal. Pega dois. Sobe dois. Um. Dois. Pega um pontinho. Pega um pontinho. Sobe dois. Um, dois. Pega um pontinho. Esse pontinho. Lembrando. A agulha tá passando lá embaixo. Certo? Então, desce e sobe. Vai lá pra trás. Vai lá pra trás e volta. Desce daqui. Sobe um, dois. E pega mais um pontinho aqui. Sobe mais dois. Um, dois. E agora, desce. Bem aqui do ladinho desse. Que a gente acabou. Que a gente acabou de fazer. Desce. Desce dois de novo. Então, vamos lá. Um, dois. Pega um aqui do ladinho. Desce mais dois. Um, dois. Pega um aqui do ladinho. E novamente. Um, dois. Se pegar um, não dá. Certo? Então, tem que ser dois. Pega dois. E desce. Bem lá embaixo. Aqui. Aí, faz um. Um. Mais um. E sobe. Fazendo os quatro. Ó. Um é este. Pega o próximo. Aí, vai fazer todos os pontos. Até chegar no próximo aqui. No caso, são sete pontos. Então, a gente faz aqui. Três. 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 Segurando aqui embaixo. Às vezes, é mais fácil. Quatro. Cinco. Três. Seis. Sete. Sete pontos. E sai um antes. Um antes desse aqui. Tá aqui embaixo. Saiu um antes. Aí, vai fazer os quatro pontinhos, né? Então, ao invés de pegar este. Pega um na linha de baixo. Tá? Aqui. Pega mais um. E sai bem aqui. Ó, ó. Ó, o motivo. Agora, a gente vai fazer a subidinha de novo. Então, vai pegar aqui na diagonal. Pega dois pra esquerda. Agora, é dois pra cima. Então, um, dois pra cima. E um pra esquerda. Um pontinho pra esquerda. Dois pra cima. Um pra esquerda. De novo. Dois pra cima. Um pra esquerda. Mais uma vez. Ó. Fica bem na linha aqui. A gente vai subir. Um, dois. E agora, desce. Desce dois. E um pra esquerda. Desce dois. E um pra esquerda. Mais uma vez. Dois. E aqui, no caso, um pra esquerda não dá. Tem que ser dois. Pra gente poder fazer... Essa descida aqui. Desce e pega aqui, bem no cantinho. Pega um. Mais um. E faz os quatro aqui. No caso, pega um pra frente. Ó. E agora, vai fazer os sete pontinhos de novo. Vou terminar. E já volto pra começarmos a próxima. Pra sexta carreira, eu peguei e continuei pegando a cor média. Duas vezes e meia o tamanho do etamine. Então, eu já comecei, já fiz aqui, mas a gente vai fazer esse motivo aqui junto. Que nada mais é do que a mesma coisa que os anteriores, né? Então, conta quatro. Um, dois, três, quatro. Desce um. Pega aqui. Pega mais um. Sobe aqui, na diagonal deste. Aí, a gente vai subir a arvorezinha. Então, conta um, dois. Pega um. Sobe dois de novo. Um, dois. Pega um. Sobe dois de novo. Um, dois. Novamente. Um, dois. Mais uma vez. Um, dois. Até chegar aqui no topo. Chegou no topo, faz dois também. Um, dois. E desce. Aí, a gente agora... Começa a descer. Então, um, dois. 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 Um, dois. Dois. Dois de novo. Dois. Dois. Mais uma vez. Um, dois. E aqui, pega dois. Pra esquerda. Desce até aqui. Até o cantinho aqui. Então, ó. Um, dois. Dois. Três, quatro. E volta um. Pega um. Pega mais um. E quatro. Sobe. Um, dois. Três, três, quatro. Aqui, a gente vai fazer cinco pontinhos. Dois. Eu vou mostrar, então, uma outra maneira de fazer esse trabalho. Então, você vira a toalha de lado. Aí, você faz o pontinho aqui. Com a agulha pra cima. Ó, chegou aqui. É um antes, tá vendo? É um antes. Seria aqui, mas a gente tá aqui, um antes. Então, a gente vai pegar o pontinho um antes também. Só que na linha de baixo. Tá? Aí, você vem aqui. Pegar um pontinho. Certo? Aqui, de novo. Faz a mesma coisa. Pega a agulha, põe aqui. E sai aqui, bem rente. Aqui, a gente sobe na diagonal. Então, pega aqui, ó. Na diagonal deste. Pega aqui. Aqui, a gente sobe dois pontinhos. Um, dois. E pega este. Mesma coisa. Sobe um, dois. Pega este. Um, dois. Pega este. Novamente, um, dois. Pega o do meio. Dois. E desce. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Dois. Mais uma vez, dois. E aqui, pega dois também. Desce aqui embaixo. Pega aqui, mais uma vez. E um à frente. Não este, mas este. E continua. Seis pontinhos. Não pega aqui, pega aqui. E continua. Seis pontinhos. Um, dois. E aí, três. Para a sexta carreira, eu peguei e continuei pegando a cor média. Duas vezes e meia. Duas vezes e meia o tamanho do etamine. Então, eu já comecei, já fiz aqui, mas a gente vai fazer esse motivo aqui junto. Que nada mais é do que a mesma coisa que os anteriores, né? Então, conta quatro. Um, dois, três, quatro. Desce um. Pega aqui. Pega mais um. Sobe aqui na diagonal deste. Aí, a gente vai subir a arvorezinha. Então, conta um, dois. Pega um. Sobe dois de novo. Um, dois. Pega um. Sobe dois de novo. Um, dois. Novamente. Um, dois. E mais uma vez. Um, dois. Até chegar aqui no topo. Chegou no topo, faz dois também. Um, dois. E desce. Aí, a gente agora... Começa a descer. Então, um, dois. Um, dois. Dois. Um, dois. Dois de novo. Mais uma vez. Um, dois. E aqui, pega dois. Pra esquerda. Desce até aqui. Até o cantinho aqui. Então, ó. Um, dois. Um, dois. Três. Três, quatro. E volta um. Pega um. Pega mais um. E quatro. Sobe. Um, dois. Três, quatro. Aqui, a gente vai fazer cinco pontinhos. Dois. Pra essa sétima carreira. Eu peguei a cor mais escura. Peguei duas vezes e meia. O tamanho do Itamine. E aqui, a gente começa já fazendo... Aquela partinha de quatro pontos. Pega mais um aqui. Aí, sobe. Na diagonal. Pega dois. Aí, vai subir. Um, dois. E um pra esquerda. Dois pra cima. E um pra esquerda. Um, dois. Pra cima. E um pra esquerda. De novo. Um, dois. Pra cima. E um pra esquerda. Mais uma vez. Um, dois. Pra cima. E um pra esquerda. Um, dois pra cima, um pra esquerda, mais uma vez. Um, dois pra cima e um pra esquerda, até chegar lá no topo. Chegando no topo, um, dois pra cima e desce. É o mesmo motivo, só acompanhando. Aí, desce de novo, dois pra baixo e um pra esquerda. Dois pra baixo e um pra esquerda. Dois pra baixo, um pra esquerda. Dois pra baixo, um pra esquerda. Dois pra baixo, um pra esquerda, dois pra baixo e dois pra esquerda. Agora, a gente desce, pega aqui bem nesse cantinho. Um pra esquerda, mais uma vez, um pra esquerda. E agora, aqueles quatro pontinhos. Sobe, um, dois, três, quatro. Aí, aqui, nós vamos pegar quatro pontinhos. Um. Fazer quatro pontinhos, né? Dois. Três. Quatro. Aí, a gente vai descer. Pega mais um. E vai começar a subir. Então, esse motivo, ele é assim. Todas as carreiras são iguais, só que vai aumentando o trabalho aqui na arvorezinha e aqui vai diminuindo. Então, eu vou terminar essa sétima carreira. Volto com a oitava, a gente tem a oitava e a nona, que serão das mesmas cores dessa última aqui, que é a mais escura. Vou terminar essa daqui e já volto com a próxima. Pra oitava carreira, eu peguei a mesma cor, mais escura. Peguei duas vezes e meia a medida do itamine. E a gente começa descendo, fazendo aqueles... Aquela ondinha. Pega mais um. E sobe. Na diagonal, pega dois. Sobe dois. Um, dois. E um pra esquerda. Novamente. Um, dois. E um pra esquerda. Mais uma vez. Dois pra cima, um pra esquerda. Um, dois pra cima, um pra esquerda. Dois pra cima, um pra esquerda. Dois pra cima, um pra esquerda, dois pra cima, um pra esquerda, dois pra cima e desce. Mesma coisa. Desce dois e um pra esquerda. Desce dois e um pra esquerda. Mais uma vez. Desce dois, um pra esquerda, dois, um pra esquerda, dois, um pra esquerda, dois, um pra esquerda. Desce dois e pega dois pra esquerda. Agora, a gente vai descer bem aqui naquele cantinho. Então, ó, um, dois, três, quatro e volta um. Desce, pega mais um. A gente vai pegar quatro na linha de cima. Sobe um e pega um, dois, três, quatro. Aqui vai de um em um, até chegar na outra ondinha. Três pontinhos só. Agora, desce. Pega um, dois, três, quatro e desce um. Mais uma vez, pega um aqui. E sobe de novo, fazendo um ativo. Essa é a oitava carreira. Já volto com a nona e última. Agora, a nossa nona e última carreira. Eu peguei a mesma cor, rosa, mais escuro, né? A nossa cor mais escura. Peguei duas vezes e uma metade bem generosa, quase três vezes, tá? Que a gente vai subir agora bastante, né? Então, começo aqui com aquela ondinha. Pego mais uma aqui. E vamos subir. Então, aqui na diagonal, sobe. E dois pra esquerda. Agora, sobe dois e um pra esquerda. Sobe dois e um pra esquerda. Mais uma vez. Sobe dois. Um pra esquerda. Sobe dois. E um pra esquerda. Dois. E um pra esquerda. Mais uma vez. Dois. Um pra esquerda. Deixa ela lá em cima. Dois. Um pra esquerda. Mais uma vez. Chegou aqui. Sobe dois. E desce. E agora, começa a descer. Desce dois e um pra esquerda. Desce dois e um pra esquerda. Desce dois e um pra esquerda. Desce dois, pega um pra esquerda. Mais uma vez. Desce dois, pega um pra esquerda. Dois. Um pra esquerda. Desce dois. Um pra esquerda. Mais uma vez. Um pra esquerda. Agora, desce dois. E dois pra esquerda. Desce lá no cantinho. Um pra esquerda. Mais uma vez. E sobe fazendo a onda. Em vez de pegar aqui, pega no próximo. Vou fazer dois aqui. Um. Dois. Aí, a gente vai pegar e descer. Faz mais um. E sobe na diagonal. E pega dois. Pra esquerda. Sobe tudo de novo. Vai fazendo a arvorezinha. Vou finalizar. E já volto pra mostrar como ficou a frente e o verso. Trabalho finalizado. Olha só como ficou. Olha só como ficou. Na toalha toda. Olha o verso, o verso fica bem bonito também. Ó, que capricho. Bom, esse foi mais uma aula ensinando vocês a bordar. Se você gostou, curta, comente, inscreva-se no canal, tem muito mais vídeo vindo por aí. Obrigada por assistir e até a próxima!